Rapaz, o trem tá demais! O Facebook tá derrubando demais hoje, mas vamos insistir, vamos insistir, tava tão bom, vamos continuar de novo! O Facebook tá derrubando demais hoje, mas vamos ver! Tchau! 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 E já dormiou Al calor de las masas E eu despertei querendo soñar Algum tempo atrás desea escribirle Que nunca senti las trampas del amor E 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 nunca senti las trampas del amor Algum tempo atrás desea escribirle E nunca senti las trampas del amor E nunca senti las trampas del amor Música ligera Esta noche aquí Yo quiero bailar La música ligera Música ligera Música ligera Música ligera Música ligera Música 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 E com certeza DJ Rogério Pancadão Pode entrar jovem Música Música A casa é sua garoto Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 DJ Marcelo Mix vou tocar uma sua produção agorinha agorinha você vai conhecer valeu Samuel Silva valeu Alisson Gomes Música 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 Beleza Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E com certeza, desde 1900 e alguma coisa, eu sempre gostei de passagens longas Pra mostrar que o DJ tá fazendo pitch E vamos que vamos, meu amigo Jardel Figueiredo Tamaria Figueiredo Tamaria E o áudio, como é que tá por aí o áudio? Se tiver alto, me fale que eu baixo mais um pouquinho José Vieira, você conhece, né? DJ Lobão O cara que, aonde o JPP começou em 1996 Discoteca Dinos Valeu, Lobão! Eu não acredito que é barato, é tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? Eu não acredito que é barato, é tudo isso? Eu não acredito que é barato, é tudo isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E já sou automotivo E com certeza por aqui meu amigo Juju Joarei, segura Leonardo Araújo Segura Naides E com certeza um alusão pra galera da cachaça Na Vila dos Irmãos do Pará Segura! E com certeza um alusão pra galera da cachaça Aqui não é um ladrinho, toca tu, tu, tu E nasceu com tu, coquinha aqui é tu, 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 tu Exácio com tu, coquinha aqui é tu, tu, tu Exácio com tu, coquinha aqui é tu, tu, tu Exação automotivo Tu, 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 aqui não é um ladrinho, toca tu, 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 treme o seu corpo todinho, aqui é tu, 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 esse é o som que eu valorizo, toca tu, 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 isso é o som automotivo Tu, 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 treme o seu corpo todinho, aqui é tu, 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 esse é o som que eu valorizo, toca tu, 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 isso é o som automotivo Tchau, tchau, tchau Diretamente ao coração Com amor Beleza, mandei o link do youtube Pra você se inscrever Logo mais vamos estar transmitindo aí pro youtube Valeu galera Entra aí meu Eita Olha quem entrou aí MC Assis Valeu garoto Um abraço pra você Eu quero saber se é amor outra vez ou ilusão É uma obsessão que arde dentro de mim Eu quero estar contigo Eu te quero Eu te quero Eu quero que sepa que eu sou sincero Eu vou escrever tu letrero em o céu Para regalarte 14 febrero Para me engancero Eu te quero e tu lo sabes 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 Agradecendo a todos que estão curtindo a super live aí Cleia Feitosa Jéssica Valentina E vamos até as 23 horas Segura Brasil Valeu MC Assis Valeu MC Assis Eu te quero Aqui tudo é ao vivo Tudo é ao vivo Ó galera É assim ó Se batucar É ao vivo É no braço É no braço É mais ou menos assim DJ Assim assim DJ ó Eita como é bom ser DJ Segura Brasil Bebeu de Araguaíno Bebeu de Araguaíno My blood is running wild There's no way I can hide 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 I'm crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get in love Crazy To give you all my love For the one I deserve I can't get in love E com certeza quem tá por aí Cuxina live aí Adriano da Silva A galera do setor Itaipu Segura O alôzão pra Vanessa Lima aí E a Maguti Diretamente de Balsas Maranhão Temptation is hard When we are apart Tell me what to do I wanna be with you I don't need your love But that is not enough My blood is running wild There's no way I can hide There's no way I can hide There's no reason for me Love is setting us free This fire makes you strong That's how I wanna be There's no reason for me Love is setting us free This fire makes you strong That's how I wanna be E com certeza uma alusão Pra Jéssica Valeriana Diretamente de Goiás Tocantins DJ Pode pedir Pode pedir seu alô aqui Que a gente vai mandar Segura Adriano Ricardo Tocantins DJ 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E agora... E agora... Segura a Kelly, a Cavalcante... Bola ozão pra minha tia... Alessandra Gábia... Diretamente do Costa Esmeralda... Valeu, Valkyria... Valeu, Kevin Neves... E vamos que vamos... E aí 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 E aí